Eu sou Diego Simas, graduando em Geologia pela UFBA e bolsista de Iniciação Científica pelo CNPq. E irei apresentar a importância da análise geoquímica nas sessões devonianas da Formação Ponta Grossa, noroeste da Bacia do Paraná, Brasil. A sequência desta apresentação consiste em introdução, objetivos, material e métodos, atividade de campo, resultados parciais e perspectivas futuras. A Bacia do Paraná é paleozoica, intracratônica e vulcano sedimentar e possui cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Esta bacia possui diversos sistemas petrolíferos, entre os quais o sistema Ponta Grossa e Tararé, cuja Formação Ponta Grossa é o foco desta pesquisa. O objetivo geral consiste em compreender os fenômenos que viabilizaram a formação e preservação dos hidrocarbonetos da Formação Ponta Grossa. E o objetivo específico é realizar pesquisas sobre a geoquímica orgânica de petróleo e manipular amostras em laboratórios, cujos resultados serão interpretados para a caracterização do potencial gerador de hidrocarboneto destas rochas. Aqui tem o esquema da composição de uma rocha geradora básica, cuja parte orgânica consiste em querogênio e betume, sendo este a parte solúvel em solventes orgânicos. Em laboratório, as amostras foram trituradas, posteriormente pulverizadas e peneiradas, para que, sob ataque ácido, fosse removida o carbonato mineral dessas amostras e, posteriormente, quantificado seu teor de carbono orgânico total, o COT. E, a partir desses resultados, as amostras que apresentassem os teores de COT acima de uma determinada porcentagem, geralmente 1%, elas são submetidas à pirólise de Roqueval, cujos resultados podem ser plotados tanto no pirograma, nesse caso com os picos S1, S2 e S3, como também pode ser feito o diagrama tipo Van Krevelen, que será falado posteriormente. As amostras foram coletadas em Mato Grosso, no município de Dom Aquino. Aqui é possível observar claramente a importância da análise geoquímica para a caracterização de amostras das rochas. Nesse caso, a gente pode notar aqui que os dois pontos, tanto o DA01 quanto o DA02, comparativamente, a gente observa que o DA01 apresentou o teor de COT abaixo de 1%. Nesse caso, essas amostras não possuem abundância de matéria orgânica e, portanto, ela vai apresentar um baixo potencial para a geração de óleo. Nesse caso aqui, para a DA02, a gente observa valores próximos ou acima de 1%. Nesse caso, o que a gente tem é que essas amostras apresentam uma abundância de matéria orgânica e, portanto, elas apresentam um alto potencial para a geração de óleo. Outra importância da análise geoquímica consiste em determinar o tipo de querogênio. E, nesse caso, as amostras aqui, como se observa no diagrama, elas caíram no campo do tipo 2 de querogênio. Esse tipo 2 é propício para a geração de uma mistura entre óleo e gás. Nesse caso, a gente nota também outra importância da análise geoquímica na caracterização da maturidade termal das amostras. E aqui a gente pode notar que as amostras coletadas pelos resultados parciais teve resultados que colocaram elas no campo da imaturidade. A maior parte no campo da imaturidade e algumas próximas ao campo da maturidade. Nisso, a gente pode observar que a análise geoquímica é muito importante porque ela permite determinar o TO de carbono orgânico total, ela permite determinar também o tipo de querogênio e a maturidade termal dessas rochas. E, nesse caso, assim, a gente pode caracterizar o potencial gerador destas rochas. Devido a isso, a análise geoquímica tem grande importância na geoquímica orgânica de petróleo. Perspectivas futuras. Espera-se que a condição sanitária do país melhore e a UFBA reabra seus laboratórios para que as análises possam ser concluídas e, assim, possa ser finalizado o projeto com a caracterização do potencial gerador destas amostras da formação Ponta Grossa. Essas são as referências. Este é o meu contato e meus agradecimentos vão para estas instituições.